O programa começou às 10, a gente sabia que tinha chuva. Esse é o bombeiro, o alarme do bombeiro. Não é um bom momento para ter o alarme do bombeiro. Dá uma olhada só se aconteceu alguma coisa. O que nós estamos com o alarme? Parou. Nós estamos com o alarme do... É teste. É um teste para saber se está tudo certo. Aliás, você vê, o alarme do bombeiro toca. Se a gente tiver sirenes mais bem colocadas nas áreas de maior risco lá do litoral, com certeza a gente teria menos mortes. A tragédia seria grande porque as casas iam ser perdidas, a gente ia ter soterramento, mas sem vítima, fatal.